A Defensoria Pública atende por demanda espontânea. As pessoas são encaminhadas para este órgão, normalmente pelos profissionais de saúde, que não conseguem dar aquele atendimento mínimo ao cidadão. As pessoas que nos procuram aqui em torno de 150, 120 por dia, são as pessoas que não conseguem atendimento nos hospitais, postos de saúde. 90% ou mais, 95% são de demandas que deveriam ter sido fornecidas normais. Normalmente, sem necessidade, as pessoas procuram a Defensoria. Mas mesmo quando procuram, nós provocamos administrativamente, para todos os órgãos da Secretaria de Saúde. Quando não há uma solução administrativa, não resta outra alternativa, a não ser judicializar. A judicialização não é um fenômeno para poucos. Existe um mito que a judicialização é para a elite. Isso não é verdade. Em vários estados, a maior parte das ações, eu digo a maioria mesmo das ações, são patrocinadas pela Defensoria Pública. O que mostra que essas pessoas que demandam não são pessoas da elite, são pessoas, na verdade, das classes populares. Então, é um primeiro mito que deve ser combatido. O segundo é de que a judicialização desestrutura o orçamento do sistema público de saúde. Isso não é verdade. Várias outras coisas desestruturam antes. Nós temos agora a PEC do limite de gastos, nós temos o desfinanciamento do SUS, nós temos um enorme gasto tributário que deriva das isenções, por exemplo, os planos de saúde das pessoas físicas. E, de outro lado, temos que ver que boa parte da judicialização diz respeito àquilo que está previsto na política pública, mas não é cumprido. Desde simples consultas até tratamentos mais complexos, mas que devem estar fornecidos, como cirurgias e internações em UTIs. Legenda Adriana Zanotto